Aô meus amigos e companheiros, muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Cid, seja bem-vindo ao nosso canal Quiosque do Cid, que nós só traz culinária no disco de arado, mas a receita de hoje gente é diferenciada, vocês vão ficar de boca aberta, na receita passada nós fizemos cabeça de galo, e hoje a gente trouxe para vocês caldo de galinha shop, já viu isso? Não? Então você só vai ver só aqui com nós, o que vocês tem? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e já larga aquele joinha, para vocês não perderem as nossas receitas, e já vamos para a receita de hoje, que é essa receita cabeceira, vocês vão tirar o chapéu, ah vai, caldo de galinha shop, vem de nós, para vocês pegarem o passo a passo, como que é simples de fazer. Aô gente, vamos começar a nossa receita? O primeiro passo de tudo, a gente vai fazer o nosso creme de milho, Eu sei que vocês devem estar achando um nome estranho, mas aguenta a mão aí, que vocês vão ver, que delícia que é. A gente vai precisar do que? A gente vai precisar do que? Vamos precisar de um liquidificador, que a gente vai bater o nosso milho. O que é que a gente vai precisar? Duas latinhas de milho verde, ou você pode estar usando umas 5, 6 espigas aí. Agora a gente vai colocar leite. Aqui eu tenho mais ou menos, um litro de leite. O que a gente vai fazer? Vamos deixar bater. Gente, o tempo ideal de bater o nosso milho, vamos deixar por volta de 2 a 3 minutos, batendo bem, viu? Vamos ligar o nosso liquidificador. Vamos ligar o liquidificador. E a gente vai acrescentar um vidrinho de leite de coco. Vamos colocar aqui no nosso caldo. Gente, esse caldo de galinha choca, você vai tirar o chapéu. Sabe o que a gente vai fazer agora para ficar mais interessante o nosso caldo? A gente vai pegar dois ovos. Vai vendo. Vamos bater dois ovos aqui, ó. Opa. E agora a gente vai bater por mais um minuto. Dois minutos e meio batendo. O que a gente vai fazer? Vamos retirar. E o que a gente vai fazer? Vamos peneirar. Vamos tirar esse bagacinho do milho, né? Gente, enquanto isso, já vai largando o joinha aí para vocês ajudarem a nós, ué. Porque através do joinha do 6, que vai fazer com que o nosso canal cresça. E que o YouTube divulgue ainda mais o nosso canal. Agora vamos colocar nessa peneirinha aqui. Epa, devagar para não derrubar. Tá doido. Vamos mexer bem. Prontinho. Venerado. Vamos precisar só desse caldo. E agora a gente já vai pegar no disco de arado. Porque chegou a hora de fumar-se ao zóio e queimar o umbigo no discão. Então chega aqui com nós que vocês vão ver como que é simples de fazer esse caldo de galinha choca. E já vamos colocar o nosso discão para esquentar. E hoje a gente vai usar aquele saborzinho diferenciado hoje para a nossa receita. Hoje eu vou estar usando óleo de coco 100% extra virgem, gente. Importante. 0% natural. Quer adquirir um potinho desse aqui, ó. De 1 litro. Esse aqui é o mais queridinho do Brasil. Vou deixar no link na descrição. Entre em contato lá e adquira. Porque eu vou falar para vocês. Tem tanto benefício esse óleo de coco aqui. Vocês não fazem ideia. É bom para o coração. É bom para a cabeça. É bom para a pele. É bom para o intestino. Gente, é bom para o cabelo. Eu só sei que é bom para um monte de coisa. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar com a bela conhecida. Colocada de óleo de coco. Bem cabeceira mesmo. Gente, e traz um sabor diferenciado para as nossas receitas que vocês não fazem ideia. Gente, adquira já e começa a fazer receita com esse óleo de coco aqui. Dá para fazer arroz, dá para fazer um monte de coisa. Nós já fiz receita no dia de carado com óleo de coco, viu? Agora eu vou deixar bem pertinho aqui para vocês verem a forma que a gente vai preparar o nosso caldo de gás de chocas. Nosso óleo de coco já está no jeito. O que a gente vai usar? A gente vai usar, aqui eu estou usando um peito de frango cortado em cubinho. Não temperei ainda. E a gente vai colocar aqui no nosso discão, hein? Olha. Aô! Não está temperado ainda. Vou estar usando pimenta calabresa a gosto. Pápica defumada a gosto. Uma pitadinha de sal a gosto também. Vamos mexer bem. O nosso frango já está quase chegando e a gente vai entrar com o quê? Com dois gomos de linguiça calabresa. Vamos deixar ela dar uma fritada junto com o nosso frango. Agora com o nosso frango e a nossa calabresa já deu aquela fritadinha boa, o que a gente vai acrescentar? Vamos pegar uma cebola roxa bem picadinha. Vamos mexer bem aqui, ó. Agora que já deu aquela fritadinha boa, sabe o que a gente vai fazer? Vamos puxar tudo para as bordas. Agora a gente vai entrar com aquele milho que a gente bateu no leite. A gente vai dar aquela apurada boa aqui, hein? Olha que cheiro bom, gente, que subiu aqui. Vocês não fazem ideia. Vamos dar uma pitadinha de sal, de leve. E vamos colocar uma pitadinha de noz moscada. A gosto, gente. Vamos mexer bem. Agora vamos deixar o nosso caldo dar uma cozinhada, para dar uma engrossada boa. O que a gente vai fazer? Vamos tampar. Vamos tampar. E a jaca a gente volta. Ah, meus companheiros, vamos ver. Olha como que está ficando isso aqui. Já está ficando na consistência boa já, hein? Dez minutinhos aqui, ó. E agora o que a gente vai fazer? Vamos jogar todo o nosso frango, a calabresa. Vamos misturar tudo agora. Olha que beleza. Gente, vocês não sabem o perfume bom que está aqui. Você está doido? E agora, para trazer aquele diferencial para esse caldo de galinha choca, olha o que a gente vai fazer. Vamos colocar mussarela. Se for mussarela ralada, melhor ainda. Mas se não, pode ser a fatiada também, né? E agora, a gente vai jogar aquela cebolinha cabeceira. Não, mas fala a verdade, gente. Olha esse caldo de galinha choca. E aí, vocês gostou? Então, gente, já compartilha. Convido todo mundo a conhecer o nosso canal, que é só receitas no disco de arado. E está pronta a nossa receita. Rapidinho. Aí, meus companheiros, já vamos suplementar? Que eu vou falar um treino para vocês, viu? Ficou diferenciado, mas está um cheiro tão gostoso aqui, gente. Mais uma receita para o inverno. Esse caldo aqui combina demais. Baratinho para se fazer. Olha isso aqui. Você está doido? Com cabeceira, hein? Diferente, hein? Vocês têm que fazer. Depois vocês têm que voltar aqui. Falar para nós como que ficou. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Essa receita aqui, gente, baratinho, vocês fazem ela. Com menos de R$ 20,00, para você ter uma ideia. E serve aqui cinco pessoas tranquilos. Vamos suplementar? Vamos ver como ficou esse caldo de galinha choca. Olha isso aqui. O porquê, Lucas? Olha, não usou frango. Não usou milho. Não usou ovo. Ah, ficou diferenciado, hein? Gente, o óleo de coco fez grande diferencial nessa receita. Hum, que delícia. Você está doido? Sabe o que isso merece? Com certeza tem que tirar o chapéu. E vocês têm que fazer. Porque pensa... Olha esse cabelo, sabe? Pensa num trem diferenciado que ficou. Rapaz, é bom demais, moça. Você está doido? Ah, porra. Vamos ficando por aqui. Até a próxima receita. Fiquem todos com Deus. Ah, eu vou ajeitar uma blusa porque está frio. Você está doido, moça. Doido demais. Fiquem todos com Deus.